Cadê o Furlan? E aí Furlan, como é que foi o movimento lá? Pegou muitas ondas? Ele tá bravo, ele não vai falar nada porque ele tá bravo Porque ninguém apoiou ele lá Furlan surfista Pegar um de lado aqui, ó Ó o Furlan Furlan Tem que usar camisa de outra cor, da mesma cor